Pois a nossa fortaleza, tu és o seu corpo em presente No dia da tripulação, o rei, eu não deveria Isso é meu pra lá, pra lá, pra lá, pra lá, pra lá Tu és tudo, ó Pai, tu és tudo que precisamos Oh, tu és o nosso corpo Amém, amém, tu és tudo que eu mais quero Amém, amém, tu és tudo, ó Pai, tu és tudo, ó Pai, tu és tudo, ó Pai Amém 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 Deus te abençoe. 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 Amém. 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 Amém.